Fala aí. Se salvou. É porque isso aqui nem ele sabia que eu sei fazer. Oi Jacão, eu fiquei sabendo que você tem uns restaurantes e cozinhas espalhados pelo São Paulo. Você acha que seria legal um dia talvez você conhecer um chefe igual... Pra quê? Conhecer o quê? Comer ou trabalhar? Pra trabalhar. Tipo, eu fazer um prato que eu sei. Você quer que eu já falhe uma vez? Você acha que eu faço a segunda vez? Você já falhou uma vez, Jacão? Conta pra nós. Não, não fala mais disso porque foi o passado. E tem cara que eu devo nenhum ainda. Então... Deixa quieto, né? Então, o melhor não falar. Inclusive, mandar um salve aí pra ele se ele estiver no chat aí, fechou? Você entender? Não, tá certo. Tá certo.